Gosta de cozinhar? Gosto, muito. Bacana? Isso é bom? Elas querem abrir uma empresa, Caio. Tá certo? Elas já têm, Caio. Qual o nome da empresa? De Brigadeiros. De Brigadeiros. De ponto? De, de, de de dado. Ah, é, é, brigadeiro. De de dado. De Brigadeiros. Legal. Em São Paulo? É, em São Paulo. Empresárias paulistanas. Nascidas em Curitiba. Não, Cuiabá. Todas as duas nasceram em Cuiabá. Ah, Cuiabá. Olha só. Olha aqui a técnica, Caio. Olha aqui. Não suja a forma. Aham. Papel filme. Legal, né? Não, isso é tecnologia, cara. Sim. Puxar a avó. Então... Obrigado.